FESTA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS FESTA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS FESTA DO CORAÇÃO DE JESUS NA SEXTA-FEIRA DEPOIS DO OITAVA DO CORPO DE DEUS, COMO O PRÓPIO JESUS PEDIO A SANTA MARGARIDA MARIA ALAGOG, EM PARÈLE MONIAL, NA FRANÇA, NO ANO DE 1675. Neste ano 2011, esta festa ocorre no dia 1 de julho. Esta devoção ao coração de Jesus é própria das almas dedicadas ao apostolado, segundo as palavras d'Ele, a mesma santa. Todos os que se dedicam à salvação das almas terão o dom de comover os corações mais endurecidos e trabalharão com frutos maravilhosos se estiveram compenetrados de uma eterna devoção ao coração de Jesus e se procurarem propagá-la e estabelecê-la em toda a parte. Neste vídeo, vamos refletir sobre dois pontos muito importantes da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. 1. A REPARAÇÃO O Papa Pio XI, na sua encíclica Miserentíssimos Redentor de 1928, diz que os pecados e os delitos dos homens causaram e causariam ainda hoje a morte de Cristo, visto que cada pecado se considera renovação, de alguma maneira, da Paixão do Senhor. Por isso, Jesus, ao manifestar-se à Santa Margarida Maria, disse mostrando-lhe o seu coração, «Eis o coração que tanto amou os homens e que os cumulou de benefícios e, em vez da gratidão, encontra esquecimento, indiferença e ultrajes». Para reparar estes pecados, Jesus pedia-lhe que se fizesse a comunhão reparadora e a hora santa. O Papa Pio XI pergunta, «Como se pode, porém, dizer que Cristo reine feliz no Céu? Se pode ser consolado por estes atos de reparação?» E responde com palavras de Santo Agostinho, «Dai-me uma alma que ame e compreenderá o que digo». Os sofrimentos da cabeça, isto é, de Cristo, com os quais Ele nos ermiu, devem completar-se nos membros do seu corpo, isto é, dos cristãos, que devem unir os seus sofrimentos e as suas boas obras aos de Cristo para reparar com Ele os pecados da humanidade. O Papa Pio XI diz ainda, «Se, por causa dos nossos pecados futuros, mes previstos, a alma de Jesus entristeceu até a morte, não se pode duvidar que experimentou, desde então, pela previsão da nossa reparação, algum conforto quando lhe apareceu o Anjo do Céu para o consolar o coração no Jardim das Oliveiras». Segundo o Papa, é este o sentido mais profundo da reparação. Quer dizer que todas as boas obras que nós fizermos nesta nossa vida para o reparar, já o consolavam no Jardim das Oliveiras. A mensagem de Fátima é um caloroso apelo à reparação. 1. O Anjo, na primeira aparição, ensina aos pastorinhos a pedir perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não amam. 2. Na segunda, diz-lhes, «Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. De tudo o que puderdes, oferecei um sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido». 3. Na terceira aparição, reza com os pastorinhos videntes uma profunda oração que começa assim, 3. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo Corpo, Sangue, Alma e Divindade de Jesus Cristo, 4. presente em todos os Sacrários da Terra, em reparação, nos ultrajes, sacrilegios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. 5. Ao dar-lhes a Sagrada Comunhão, o Anjo pronuncia estas impressionantes palavras, 5. Tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. 5. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. 5. Nossa Senhora, no dia 13 de maio de 1917, pergunta aos pastorinhos, 5. Queréis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido? 6. Irmãos, como vemos, a reparação ocupa, de facto, uma parte importante na devoção ao Coração de Jesus. 7. Quanto mais o amarmos, mais sentiremos a necessidade de o reparar e consolar com a adoração eucarística, com as boas obras, com os sacrifícios da vida e fugindo sempre do pecado mortal. 7. Consagremos-nos ao seu Coração e sejamos almas reparadoras. 2. Primeiras Sextas-feiras Outra parte importante desta devoção é a prática das nove primeiras Sextas-feiras. A esta prática Jesus atribui aquela que é chamada a Grande Promessa do Sagrado Coração de Jesus. E é assim chamada porque, entre as suas muitas consoladoras promessas em favor dos seus devotos, esta supera a todas como coroa de todas elas. 8. Eis as palavras textuais que, no dia 13 de outubro de 1675, dirigiu a Santa Margarita Maria à Lacocque, em Parade Munial, na França. 9. Na imensa misericórdia do meu Coração, prometo a todos aqueles que, durante nove meses seguidos, comungarem na primeira Sexta-feira a graça da penitência final, 9. Não morrerão em pecado grave contra mim e sem receber os sacramentos. 10. O meu Coração será o seu refúgio nos últimos momentos. 10. A grande promessa é historicamente certa, porque foi rigorosamente examinada pela Sagrada Congregação dos Ritos da Santa Sé, e o Papa Bento XV, para dar testemunho da sua vericidade, introduziu este texto da grande promessa na bula de canonização da Santa Margarita, em 13 de maio de 1920. A grande promessa é uma graça extraordinária. 11. Certamente não é devida aos nossos méritos, presentes ou futuros, mas a excessiva misericórdia do Coração de Jesus e a Omnipotência do Seu Amor. Na Sua promessa, Jesus acrescenta, e sem receber os Santos Sacramentos. No entanto, isto não o promete em sentido absoluto, mas condicionalmente, isto é, se forem necessários para nos colocar em estado de graça. 12. Aquilo que Jesus promete absolutamente, e sem restrições, é que ninguém dos que praticaram devidamente a devoção das primeiras sextas-feiras, não morrerá em pecado mortal. 13. Notemos que as comunhões devem ser feitas como deve ser, primeiro, na graça de Deus, sem pecado mortal, e com uma vontade firme de deixar o pecado grave e de fugir das ocasiões próximas de pecado. 14. Segundo, com a intenção, pelo menos uma vez para sempre, de honrar o Sagrado Coração de Jesus e obter o fruto da grande promessa, isto é, a penitência final. Meu irmão e irmã, queres preocupar-te com a tua salvação eterna? 15. Começa, se ainda não fizeste a prática das nove primeiras sextas-feiras do mês. O Beato João Paulo II, Papa, nos diz, no dia de 5 de outubro de 1986, em Pareira Monial, na França, diz, os abundantes frutos espirituais que produziu a devoção ao coração de Jesus, são amplamente reconhecidos, exprimindo-se de um modo especial, mediante a prática da Hora Santa, da Confessão e da Comunhão das primeiras sextas-feiras do mês. Ela contribuiu para incitar gerações de cristãos a rezarem mais e a participarem com maior frequência nos sacramentos da penitência e da Eucaristia. São caminhos que convém serem propostos ainda hoje aos fiéis. Como promemória, preenche esta pagela. Eu, confiando na grande promessa do Sagrado Coração de Jesus, fiz a Sagrada Comunhão das seguintes primeiras sextas-feiras. Põe aqui na grelha o nome do mês e o número do ano e assim terá facilmente na lembrança de fazer nove primeiras sextas-feiras do mês a Comunhão para cumprir a promessa do Sagrado Coração de Jesus. Reina para sempre o Sagrado Coração de Jesus nas vossas famílias. A bênção de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. 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 Amém.